O verão 2014 será quente e aceso, também em matéria de calçados e acessórios. Saltos grossos e mais baixos garantem conforto sem perder a elegância. Anabelas e plataformas ganharam detalhes metalizados e combinações de materiais diferentes. Para as plataformas, é um calçado super forte para o verão. O diferencial deles está na composição das cores, então a gente vem aqui com misturas de cores, misturas de material, aqui o invernizado e o salto colorido. Aqui a gente tem a corda com a cortiça e também o mix de cores. Eles têm um trabalho degradê e um falso salto fino aqui na parte de trás com metalizado. As sandálias gladiadoras, que fizeram sucesso em 2007, voltam com tudo nesta estação, com ou sem salto. São aí o shape hit do verão. Então a gente tem aqui desde o salto alto, com a altura aqui para a parte de cima do joelho. Tem aqui a altura mediana também e as mais baixinhas. Essa aqui tem a parte de mola, que é esse rumo diferencial dos outros modelos, que também traz aí a referência da gladiadora. O colorido é, sem dúvida, a marca do verão. As cores também estão presentes nos acessórios. As bolsas já não são tão grandes e nem por isso menos marcantes. O tamanho das bolsas agora, eles estão mais para medianos, então chega daqueles bolsões grandes, pesados. Para quem prefere chamar menos atenção, o clássico preto e branco nunca sai de moda. Bolsas e sapatos, bem com detalhes geométricos. Então aqui o preto e branco, apesar de ser um clássico, né, e todo mundo usar aí, combinando essas duas cores, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o trabalho dos geométricos que foram feitos, então, aqui nas ponteiras dos calçados, aqui no traçado das bolsas. Considerando custo-benefício, os folks, modelos com influência étnica, são a melhor compra, já que a tendência segue até a próxima estação. Esse tema folclórico é uma aposta também que a gente pode usar para a estação do inverno, então podemos comprar agora para usar depois também. Novidade para as sapatilhas seriam aqui os bico finos. A gente está acostumado aí a usar a ponteira mais arredondada, mas aí uma referência também do verão, que vai puxar para o inverno, seriam os bico finos. Esse modelinho aqui é o slipper, que traz um pouquinho do guarda-roupa masculino, e a gente usa a ponta alongada para trazer um pouquinho mais de feminilidade para o calçado. Um detalhe que tem bastante diferenciação também para esse verão seriam aqui as traseiras trabalhadas, que é uma parte que a gente, na verdade, esquece do calçado, nem chama tanta atenção quando a gente vai numa loja comprar um calçado novo, mas a gente tem bastante referência aqui para o verão. Então tem aqui desde apliques de hotfix na parte traseira de sapatos mais baixos, aqui recortes a laser também, fazendo uma sobreposição de material. Para fechar as dicas de verão, a cor principal seria o amarelo e a combinação de acessórios coloridos com calçados coloridos, que a gente pode usar aí num look total white ou com jeans bem descontraído. Música 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 Música